Arranca sua máscara, estou aqui Senhor, olha que meus doentes estão aqui, Senhor hoje eu trago para você na cama, nessa cama meu coração, Senhor meu coração está ferido, meu coração está machucado, Senhor meu coração está cheio de ódio, cheio de mágoa, eu quero te trazer hoje Senhor meu coração cheio de impureza, apresenta o Senhor, apresenta o Senhor aquela contaminação, quando você na hora do desespero, você foi se deixando como um cachorrinho treinado, catando o címido encadido, você foi buscar a compensação, quem sabe foi buscar aquele prazer que você precisava lá na rua, na prostituição, naquele beco escuro, você se submeteu, muito pior do que um animal, você se submeteu a sujeira, a podridão de um sexo fedido, podre, doente, que hoje você carrega, que hoje eu carrego, que hoje nós carregamos, dentro de nós mesmos, apaga o feio, medo desse cachorro molhado do pecado, Obrigado.